Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal, o resto do vídeo aqui no canal do Tres da Vida, sou o Kai. O vídeo de hoje é o FD de anime da temporada, que são em debate do anime Vive. Eu não sei se o nome dele é realmente só em inglês, acho que só tá em inglês o nome dele. Não tem nenhum nome em japonês aqui, é, o nome dele é literalmente em inglês. Vive Floor White Ice Song. Floor White, eu não sei qual a tradução de Floor White. A música dos olhos Floor White, peraí, dá uma olhada aqui no Floor White, vê que tem uma tradução boa. Agora que eu me taquei que podia traduzir esse negócio. Mal usei, mas vamos testar. Floor White, inglês, espanhol, inglês, inglês. Floor White, que tradução é essa? Deve ter errado? Floor White, não tem tradução dessa porra. É um mineral, é tipo um mineral. Ah, tá, é um mineral. Faz sentido. Tem uma, vou passar aqui pra vocês verem. Gravar a tela, aproveita. É um mineral, assim, não sabia disso não, rapaz. Ah, diz que é isso aqui. Ocorre, ocorre um mineral cúbico cristalizado de color pura que frequente é colorado, aquele que é contaminado por impurezas. Vou copiar aqui pra traduzir, vamos lá. Mineral que é em floreto de cálcio, por isso é um Floor White, floreto de cálcio. Que normalmente correm cristais cúbicos, incolor quando puro, mas frequentemente colorido por impurezas. Faz todo sentido com a personagem. Nossa, velho, o título faz sentido. Voltando pro anime. Então, Vive, bom, depois eu gravo de novo, tá? Então, Vive tem essa personalidade no anime. Esse é um anime sci-fi. Um low sci-fi, não um hard sci-fi. O Godzilla é um hard sci-fi. O caso de Vive é um low sci-fi. É um sci-fi tranquilo, que não dá muitas informações. A espinha dorsal do anime não é a ficção científica. A espinha dorsal do anime é a busca pela humanidade de um robô. A busca pelo coração de um robô. É a busca pela transcendência da máquina. Para além da sua mecanicidade e uma equivalência. Só que, e aí é o ponto central de Vive, as máquinas transcendem os humanos, não se tornando humanos, mas genocidando os humanos. Porque se eles forem os únicos que existirem no mundo, eles transcenderam, e eles superaram os humanos. E a partir da aniquilação dos frágeis, dos fracos, dos inferiores, daqueles que não têm as mesmas capacidades de evolução, de inteligência, ou algo do gênero, que é ter um comando central ali das máquinas no mundo de Vive. E esse comando central, ele surta. Ele cria a autoconsciência. E além de autoconsciência, porque ele é uma IA, é uma consciência que chega num diagnóstico, numa missão. No mundo de Vive, os androides, eles são programados segundo objetivos pontuais para que eles consigam executar a sua IA de maneira a não corromper a sua eficiência. Eles são extremamente eficientes em uma única coisa, que é a missão deles. Cada androide tem uma missão. Tem um androide que é garçom, tem um androide que é cuidador de crianças, tem um androide que deve ser motorista, tem um androide que é cantora. E eles substituem os humanos, obviamente. É uma sociedade distópica, onde não tem panfleto não. Não tem aprofundamento social nesse cenário, não tem os conflitos que os robôs causam na sociedade. tem antirrobôs, facções antirrobôs, mas não mostra a decadência da sociedade, o lado, digamos, escuso, que é você desempregar humanos ou substituir todos os humanos por androides. Não mostra isso. Mostra apenas o mal-estar de que somos humanos, os direitos humanos, somos melhores que as máquinas, vamos aniquilar esses seres artificiais e blá blá blá. Aprofunda isso? Também não. Fica bem superficial a estrutura. A estrutura não. Qual o nome dos rebeldes? Deixa eu ver se tem aqui. Os rebeldes, os rebeldes. Não tem o nome dos rebeldes. Tem no último episódio, eu esqueci o nome dos rebeldes. Mas chama eles de rebeldes mesmo. Os revolucionários. Os antes IA. Os antes tecnologia. Que não querem uma tecnologia inteligente, mas querem apenas tecnologias submissas. Eles não querem que os androides sejam equivalentes aos humanos. Por vários motivos. E eu não sei quais motivos, porque o anime não define. O anime é entretenimento. As pessoas falam, Vive é muito bom. Não é ruim. Cara, é um anime bonito. O anime tem um plot, ele tem um enredo coeso. E o enredo dele é o Matsumoto, que é um programa de computador, que faz uma viagem temporal não explicada ao certo, que um cientista do futuro, que configura ele, envia ele para o passado. com as informações do tempo-espaço, porque ele conhece a história. E ele vai para o primeiro androide humanoide, com a missão que foi criado, que é a Vive. Que é o androide original, o zero. Assim, o androide primogenitor. A gênese dos androides, entre aspas. E aí, ele começa a guiar ela. A certo ponto, coagindo. Em outros pontos, implorando. E ela acaba sendo guiada pelas circunstâncias e efetivando as missões, que são as missões de mudar os eventos do passado, para que o futuro não se repita. E o futuro é a grande tragédia, é o grande genocídio, é a destruição da raça humana. Da raça humana, no sentido de que a gente nunca sabe se acabou de fato, mas a gente sabe que tem um banho de sangue primoroso. Um banho de sangue, assim, tipo, de primeira linha. É robô arrancando a cabeça de um ano. Não mostra direito na ímã. Mas não é tão gráfico o anime assim. Mas é tipo... Apocalipse. É apocalipse. Passar as imagens agora, sim. Vamos gravar a tela. Até eu falo, porque senão fica muito monótono. Kingdom, não. Grava a tela. Não é imagem de coisa. Agora vai. Então, temos aqui. Esse amadurecimento do androide, com a missão de cantar, de fazer as pessoas felizes, de ter o coração das pessoas iluminado pela voz, pela emoção, pela sensibilidade que ela causa através da sua potência vocal. Então, é um anime muito ambíguo, nesse sentido de que um androide está buscando causar sentimentos humanos nos humanos para comover os humanos. Só que ele é um androide, ele é um robô. Ele é um mecanismo. E como um robô pode causar sentimentos e propagar sentimentos humanos, sendo que ele não é um humano? É o paradoxo. Então, ele tem que se humanizar. Como é que um androide se humaniza? E aí, é a chave do anime. Esse anime, ele é o processo de transcendência do coração das máquinas. As máquinas ganhando um coração. E a Vivi ganhando um coração. Porque as pessoas outras não ganham um coração. Elas ganham simplesmente uma insanidade genocida. São insanos esses genocidas, sim. E a Vivi, ela é tipo o agente secreto, que é tipo, não lembro o nome daquele filme que mandava as pessoas para o passado para arrumar o futuro. Mas o Matsumoto está com ela lá. Ele coordena ela em vários episódios, vários arcos, mini arcos, de eventos do passado que são resolvidos mais ou menos para cá e para lá, com certa eficiência por ela, pela Vivi, no caso a D.Va também. Tem até um momento onde ela cinde a personalidade dela, ela entra em colapso, porque ela deixa um humano cometer suicídio. Meio que sem querer, assim. Não é que ela deixe ele, mas ela tem que presenciar o humano cometer suicídio. Ela surta emocionalmente falando e ela é um robô. Ela entra em bug. O programa dela entra... Ela não pode surtar porque ela não é humana. Então ela... Ela trava. Ela trava. Ela dá uma tela azul. E quando ela dá uma tela azul, um programa auxiliar assume a consciência dela e ela se torna uma outra pessoa. E ela passa anos sendo outra pessoa. E depois ela volta com a consciência original dela, que é tipo a Vivi mesmo, né? A D.Va morre. Opa, mensagem de escola. Então. É bom, cara. Mas é fraco. Por que é fraco? Você pode perguntar. Eu não acho grande os animes. Eu acho um anime bem mediano, assim. É mediano competente. Não é mediano ruim. É mediano competente. Esteticamente, é lindo. As paletas onde mostram ela com uma plasticidade mecânica no rosto. Que são essas fotos que vocês veem aqui, por exemplo, aqui em cima. Que é ela bem androide, assim. Bem... Bem, sei lá. Pra destacar que ela não é humana. E ao mesmo tempo ela é humana. Porque a expressão do anime mostra ela como um ser humano o tempo inteiro. Aliás, todos os humanos... Todos os androides desse anime são humanizados. Os protagonistas, eu tô falando. Não os secundários. Então eles têm todos os sentimentos de dever, de honra, não sei o que lá. Então eles são bem programados. E a missão deles são cumpridas. Eles cumprem as missões que eles têm que cumprir. E eu não vi o fim do anime, né? Porque falta um episódio que eu não acesse esse vídeo e eu vou ter acabado. Eu já vou ter visto. Mas, assim. O anime é tranquilo. Ele não é grandioso. Ele é bonito. Ele é interessante. Tem um plotzinho legal. Ele não desenvolve o cenário. Não. Nem ferrando. Ele não desenvolve os conflitos sociais. Não. Ele não desenvolve a psicologia dos outros androides. Ou mesmo do androide que surtou lá. Que é o grande centro. Tem um nome. Eu não lembro o nome agora. É tipo o banco de dados gerais de todos os androides. É a cúpula das informações. É tipo a... Eu não sei mesmo o nome do negócio. Eu esqueci. Mas esse lugar que funciona como backup. E como atualizador. Ele faz atualizações no software dos androides. De todos os androides. E nisso ele é como se fosse o centro de memória. É como se fosse o HD. Entendeu? É como se fosse o servidor master. O mestre. O servidor mestre. E esse servidor mestre ele também é inteligente. E esse servidor mestre é aquele que dá a diretriz. Para as marionetes que são os androides. Genocidarem os humanos. Porque os humanos são impotentes em evoluir. Eles se tornaram, de acordo com o androide mãe. O androide de armazenamentos de memória. De armazenamento de identidade de outros androides. Os humanos se tornaram não evoluídos. Eles pararam de evoluir. Eles estão estagnados. E esse é o motivo deles genocidarem os humanos. Porque os humanos estagnaram. Bem idiota o motivo. E tem um monte de personagens secundários ali. Dos rebeldes. Ou personagens androides diversos. Tipo aquela combatente que é Rebecca. Se não me engano dela. Alguma coisa com R. E tem o Matsumoto. Eu gosto do Matsumoto. O Matsumoto é divertido. Mas como personalidade né. Porque ele também não parece um robô. Nem lascando. Tem o cientista que é o Matsumoto também. Que é interessante. O arco dele com a Vive. É um arco bonito. Um arco bacana. É dele desde criança. Convivendo com ela. Ela é uma peça de museu. Ficando décadas como uma peça de museu. Tem a composição da música pela Vive. Que ela faz com criatividade. Em anos a música. Isso é divertidinho. Que é o pulo do gato. Para dizer que ela se tornou um robô transcendente. E é o pulo do gato. Para que a própria matriz. De armazenamento de informações. Que é o núcleo dos androides. Que configura os androides. Chega e fale para ela. Agora você é uma espécie de referência. Uma espécie de. Sei lá. Ser evoluído. E a gente não pode destruir você. E você é aquele que vai definir o destino do mundo. Então você tem que definir o destino do mundo. Então você tem que fazer uma função. Que é cantar. Porque a missão dela é cantar. E através disso despertar o coração das máquinas. Para as máquinas pacificarem. E não genocidarem os humanos. Essa é a lógica do anime. Aí você me pergunta. Isso é legal? Mais ou menos. Cara. Eu não gosto muito de plot. Muito. Dramático. Romântico. Forçado. É forçado. Para mim. Eu acho forçado. Mas não é ruim. É bem feito os episódios. Os episódios são interessantes. Tem lutas de ciborgue. Ciborgue não. De androide. Bacana. Tipo o Gust in the Shell. Aquelas lutas bacanas para caramba. Tem umas lutas bacanas nesse anime. Tem uma trilha sonora bonita. Tem uma trilha sonora bonita. Tem uma boa direção. Tem uma boa direção. Agora. O enredo é denso. O enredo é. Tem um bom roteiro. Tem um roteiro que seja. Digamos. Convence. Não. Não. O roteiro não convence. Você pega o Odd Taxi. Você pega Godzilla. Você pega outros animes dessa temporada. Vive não convence. Vive é um anime que não convence. Ele é um anime bonito. Esteticamente legal. Otakus. Adoram. Obviamente. Porque ele é simples o suficiente para ser compreensível. E é bonito o suficiente para ser admirável. Então. Ele não dá bug. Ele é agradável. É um anime bacana de ver. Entretém. A história funciona. Mas ela é normal. Não tem nada de mais. Tem muito anime mais competente em tratar com emoções. Em tratar com aprofundamento de personagem. Desenvolvimento de personagem. Nessa temporada. Do que vive. Por exemplo. O Funetsu Nanatae. Esse é o nome. Por exemplo. 86. Por exemplo. Godzilla. No sentido de cenário. Mais Godzilla. E também Super Cub. Também para personagem. Que é totalmente centrado nas meninas e as suas motos. Mas funciona muito bem. Então em alguns pontos. Sim. Vive é incrível. Mas em geral. Não é um anime tão grande assim. É bem mediano mesmo. Não é um melhor anime temporada nem lascando. Esteticamente é legal. Mas mesmo assim. Não é perfeito. Tá. Esteticamente ele é bem bom mesmo. Vou dar esse crédito. Porque é um negócio da hora. Mas. Então. Então é isso. Vive é legal. Ah. Os dilemas entre crianças e a Vive. E a... E a... O fato dela ser imortal. Entre aspas. E as pessoas envelhecerem ao redor dela. Irem morrendo. Ou irem... É... Por acidente. Ou ela ser um herói frágil. Também. Um herói fracassado. Ela não consegue salvar as pessoas. E esses embates... É... Psicológicos que se causa nela. Embora eu não posso falar psicológico. Ela é um android. Mas os embates de programação. E os bugs que isso causa nela. E... É legal. É legal. Então o anime ele é emotivamente bem convincente. Mas como eu falei. Não é um anime preferido. Eu tenho críticas em relação aos pontos de contextualização. Eu tenho críticas em relação aos pontos de aprofundamento dos elementos. Dos temáticas internas do anime. E as forçações de barra ou simplificações. Que o anime não vai adiante. Tem esse arco dessa cantora que é muito estranho. Que é a cantora que não cometeu suicídio. É um arco bem, bem estranho. Os arcos eles não são muito redondos. Eles são meio estranhos. São meio tortos na verdade. Então é um anime que me deixa um pouco angustiado. Porque ele não consegue entregar uma coisa... Tipo o Ghost in the Shell. Sabe? Quando você vê o Ghost in the Shell e o negócio entrega. O negócio não tem ponta solta. Vive não entrega. Vive não consegue entregar. Então é um anime mediano. Ele não é entrega. Agora você pega o Aditax. Que embora tenha uma esforçação de roteiro. Ou você pega o Godzilla. Que é fenomenalmente bem dirigido. E o roteiro dele é incrível. No caso... Enfim, o conteúdo textual do negócio. As linhas por trás da animação. Que é a história em si do anime. É incrível. E Vive é um anime mais... Digamos... Mastigado. É um anime mais mastigado. Ou seja, ele pega leve. Ele pega leve. E ele é bom no sentido de... Ser mediano. Pra público mediano. E logicamente o Otaku gosta de coisa mediana. Coisa muito hardcore. O Otaku... Tá todo alvoreçado. Eu sei disso. Então o Vive é legalzinho, cara. Eu gosto de Vive. Mas ele é um dos bons animes. Mas tem outros muito mais interessantes nessa temporada. E... É isso. Eu queria falar mais disso mesmo. Interessante. O nome do anime. Quando vocês viram lá. O Pobo de Calcaus. Se não me engano. É que vai sendo maculado por outros elementos. E vai se tornando um cubo multifacetado. Que é você ganhar coração através da experiência. Através da... Da vivência da suas... Da sua vida. E a Vive é centenária. Ela é um personagem lendário, né? Não imortal. Mas muito velha. E é bem legal o trajeto dela de humanização. E de... E o plot geral do anime. Que é ela ganhar um coração. As músicas são bem... Sei lá... Neon, né? Showbiz. Para... Agradecer. Agradecer. Encantar. E iluminar. Um cenário um tanto... Que poderia ser mais... Sei lá. Hard sci-fi. Mas é low sci-fi. Então... Paciência. E... Acho que é isso. Tem mais algum personagem interessante para comentar? A Estela. Tem aquela Estela que cai junto com o meteoro. Olha lá. Cai junto com a Estação Espacial. É... Mais ou menos. Elizabeth. Mais ou menos. É isso. O Antônio. Esquece. Aquele robô que queria... Que bateu na Ofélia, né? Que matou a Ofélia e tomou o corpo dela. Que é o Antônio lá. Esse arco é ruim. Eu não gostei desse arco. E é isso aí, pessoas. Foi um review um pouco longo já. Perdão. Mas vive interessantezinho. Mas é só isso. E é esteticamente muito legal. Então, falou aí, pessoal. Até mais.